Do Watch Urban 4G, LTE, tá? Ele é um relógio inteligente que nós fizemos o lançamento também a partir da coletiva de ontem. As diferenças principais em relação ao Urban que a gente acabou de falar é que esse é um produto com conectividade 4G embutida, tá? Pra acesso à internet, conectividade com outros aparelhos e tudo mais. O principal ponto, além da questão da conectividade 4G, é o fato de ele ser um aparelho stand-alone, isto é, você não precisa utilizá-lo necessariamente pareado com um outro device, um smartphone ou qualquer outro. Ele vai poder ser utilizado stand-alone, isto é, sozinho. Ele tem um design metalizado bastante interessante também, aqui com textura de aço escovado e tudo mais. A pulseira dele é de borracha siliconada com texturização aqui também, bastante confortável. Tem um detalhe interessante, esse é o único relógio da família que não possui pulseira trocável porque a antena dele é por dentro da pulseira. Até pra garantir a conectividade 4G de produto. De uma forma geral, o design dele é bastante atraente e tem um ponto interessante. A plataforma desse relógio não é Android Wear. Ele carrega uma plataforma que a LG tá chamando de LG Wearable Platform. Tem sido ventilado na imprensa que é o WebOS e não é exatamente o WebOS. É uma plataforma que a gente desenvolveu a partir do núcleo do WebOS até o momento para dispositivos vestíveis. O que é o aplicativo é o WebOS? 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 Até o momento, você tem, por exemplo, uma oferta bastante ampla de aplicativos para as nossas TVs WebOS. É um trabalho da LG agora fazer a portabilidade desse tipo de aplicativo para o formato de relógio inteligente para o que fizer sentido. É um projeto ainda relativamente inicial. Esse produto não está sendo comercializado nem na Coreia por enquanto. Foi anunciado realmente ontem. E, para finalizar, talvez um ponto bastante interessante do Watch Urbane LTE é que ele possui bateria de 700 miliampéres. Então, é importante para suportar principalmente a questão da conectividade 4G. E vai aí ter uma durabilidade de bateria bem interessante para o usuário. Vai conseguir utilizar o dia inteiro e não ficar aí sem poder utilizar o dispositivo no meio do dia. Ele também tem sensor cardíaco embutido. Você também vai poder fazer a contagem dos batimentos cardíacos. E o design do produto, que é bastante atraente também. Posso mudar? Por favor. Você podia mostrar um pouco da interface? Sim. A gente tem aqui na parte de apps. Você tem aqui a possibilidade de mudar. Aqui tem vários estilos de mostradores. Você pode, inclusive, baixar mostradores novos. E também construir outros mostradores a partir de uma interface que você escolhe o fundo, o ponteiro, o digital, o tipo de caractere e tudo mais. É bastante interessante. E na parte de apps, você tem aqui alguns toggles bem fáceis aqui para você regular o brilho, para você alternar aqui entre o tipo de conectividade e tudo mais. E também aqui na parte de interatividade do produto. Temos aqui o GPS, não sei se vocês notaram aqui, NFC, modo avião, de uma forma bem fácil. Conectividade com o carro. Esse relógio vai ter também uma versão especial no futuro que vai ser compatível com alguns carros da Audi. É um projeto bastante futuro, mas já tem uma demonstração ali, se vocês quiserem... É daí ativar o carro com ele? Você abrir o carro, trancá-lo também, ligar e desligar, fazer o start engine, climatização e alguns outros itens. Tem data para isso? Possivelmente, as primeiras versões compatíveis com o automóvel da Audi até o final de 2015. Porém, isso é algo que depende mais da Audi do que da LG. O hardware já existe. E aí, o que a gente vai ter ali é uma versão própria do produto para essa aplicação. O randavão é aberto ao mercado, né? Lembra bastante agora. Vocês sabem de já lá? Deve estar abrindo também. É, também tive a oportunidade de mexer tanto assim. Bem baixo. Tem que ser bom. Então a gente tá uma fuçada aqui depois. Esses 700 mAh, vocês projetam que vai durar quanto tempo? Tem bastante aplicativo. Por exemplo, o remote shutter para você habilitar aqui, bater foto com...